Bom dia pessoal, esse vídeo está indo para o ar dia 10 de julho, domingo dia 10 de julho. Na semana passada eu fiz uma série operando somente as agulhadas do Didi e recebi bastante comentários com algumas dúvidas, algumas mais simples, outras mais complexas. Então eu fiz esse vídeo para tentar responder a maioria delas, para não ficar respondendo uma por uma, talvez esse vídeo responda a maioria das perguntas que eu recebi. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, que o link desse grupo vai estar na descrição do vídeo. Se ficar alguma dúvida é só entrar lá e postar dúvida que a gente responde na medida do possível. E quem quiser se aprofundar também é só entrar no nosso Telegram e me chama lá que eu envio a apostila para quem quiser se aprofundar mais nesse operacional. Então o que envolve esse operacional? A gente vai precisar de 5 indicadores. Para a gente entrar na operação a gente vai precisar do Didi Index, do ADX, DI+, DI-, e das bandas de Boringer. E além desses 3 aqui, para sair a gente vai incluir mais o Trix e o Estocástico. Então o primeiro que a gente vai ver é o Didi Index. A primeira coisa que a gente tem que falar é que na verdade o Didi Index nada mais é do que 3 médias móveis. A sacada foi tirar essas médias de cima dos candles e colocar num gráfico ao lado. facilita muito a visualização, mas elas simplesmente são 3 médias, nada mais do que isso. Então a linha azul aqui é uma média aritmética de 3. Essa plana aqui, que o Prof. chama de referência, é uma de 8. Essa linha preta é uma média de 8 e a linha vermelha é uma média de 20, todas aritméticas. Então o que esse indicador vai fornecer para a gente? Um alerta de compra ou de venda, uma confirmação de compra ou de venda, a agulhada e o ponto falso. E como trata-se de médias, na verdade, qual é o cenário ideal para a gente realizar a compra? É quando as médias estão alinhadas assim, a de 3 acima da de 8 e acima da de 20. E qual o cenário ideal para vender? Quando a de 20 está acima da de 8 e a de 8 acima da de 3. Então aqui, por exemplo, a gente tem a de 20, a de 8 e a de 3. Então aqui seria um cenário ideal para vender. Aqui, a de 3, a de 8 e a de 20. O cenário ideal para comprar. Vamos ver o que são esses itens aqui. O que seria um alerta? Vamos começar por um alerta de compra. Quando a média de 3 cruza a de 8, aqui, a gente tem um alerta de compra. E quando ela cruzar a de 20, vai ser uma confirmação de compra. Ou seja, a média de 3 cruzou a de 8 e cruzou a de 20. Então a gente tem um alerta e uma confirmação. No caso da venda, a média de 3 cruzou para baixo a de 8. Um alerta de venda. Cruzou para baixo a de 20. Então, cruzou para baixo a 3, cruzou para baixo a de 8. Um alerta de venda. A 3 cruzou para baixo a de 20. Uma confirmação de venda. Simples assim. E o que seria a agulhada? A agulhada é quando o alerta e a confirmação, elas ocorrem praticamente no mesmo ponto. Com as três médias. Aqui, a gente teve alerta e confirmação em cima da de 8. Então isso aqui seria uma agulhada. E quanto menor a distância entre o alerta e a confirmação, a tendência é que o movimento seja melhor. Quando ocorre, por exemplo, aqui teve um alerta de compra. E aqui eu já considero um pouco distante a confirmação da compra. O ideal é que seja mais próximo possível. Às vezes acontece um alerta de compra aqui e a confirmação vai acontecer só aqui em cima. Não é o ideal. O perfeito é esse aqui, a agulhada. Quando o alerta e a confirmação ocorrem ao mesmo tempo praticamente. Só mais alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem um alerta de venda, que é a de 3 que usou a de 8 para baixo. E a confirmação da venda, a de 3 que usou a de 20 para baixo. Então, alerta de venda, confirmação de venda. Aqui que eu falei, aqui já está bem distante um do outro. O alerta e a confirmação. O ideal é que eu corra o mais próximo possível. E o que seria o ponto falso? O ponto falso é esse aqui. Quando a média de 3 está subindo e toca ou cruza a de 8 e a de 20, digamos, está fugindo dela. A de 3 está apontando para cima e a de 20 também está apontando para cima. Isso seria um ponto falso. Aqui outro exemplo. A de 3 veio, cruzou a de 8 para cima e a de 20 está apontando para cima também. Isso é um ponto falso. A gente vai ver mais adiante como que a gente utiliza esse ponto falso. Porque o que é comum? Quando a rápida cruza para cima, está apontando para cima. A de 20 já está apontando para baixo. Digamos, entre aspas, elas estão se preparando para cruzar. Uma cruzar a outra. E quando acontece a rápida cruzar para cima e a de 20 também está apontando para cima, é um ponto falso. Então, mais adiante a gente vai ver como a gente pode usar esse sinal de ponto falso. Então, aqui é um ponto falso. Aqui outro ponto falso. Aqui um exemplo. Um alerta de compra. A de 3 cruzou a de 8 para cima. Confirmação de compra. A de 3 cruzou a de 20 para cima. Aqui outro ponto falso. Olha só, a de 3 cruzou para cima a de 8, mas olha como que estava a de 20. Estava fugindo dela, apontando para cima. Então, esse aqui é um ponto falso. O próximo indicador, o ADX. Dei mais, dei menos, ADX. A primeira coisa que a gente tem que entender desse indicador é que ele vai indicar a aceleração ou a tendência do movimento. Ele não vai dar direção para a gente. Porque o que é o comum? A maioria dos indicadores que a gente usa, está subindo, a gente compra ou está caindo, a gente vende. Por exemplo, a maioria dos indicadores, o que a gente pensa? O indicador está subindo e eu vou comprar. Mas o ADX não funciona assim. Então, a gente tem aqui o dei mais, que é essa linha azul, representando os compradores ou a tendência de alta. E o dei menos, representando os vendedores ou uma tendência de baixa. E o ADX é essa linha preta. A configuração do dei mais, dei menos, de oito períodos. E do ADX, oito períodos e a média de oito também. Então, como que eu sei se ele não mostra a direção? Como que eu sei se é compra ou venda? Quem vai dar essa informação é o dei mais, dei menos. Aqui o ADX está subindo. Então, como que eu sei que se é compra ou venda? É venda porque os vendedores estão no comando. O dei menos está acima do dei mais. Então, como a venda está no controle, tendência subindo. Com a venda no controle, eu vou procurar por venda aqui. Tendência subindo. Como que eu sei se é compra ou venda? Eu olho o dei mais, dei menos. O dei mais está ganhando, está por cima. Então, aqui eu vou procurar por compra. ADX subindo. Compro ou venda? É venda porque os vendedores estão por cima. Estão ganhando. E como que a gente vai saber se o ADX, no momento que a gente vai entrar no trade, existe tendência ou não? A forma mais fácil que a gente tem de entender isso é entender quais situações não existem tendência. E só existem duas situações. Quando o ADX estiver abaixo do dei mais, dei menos, não vai existir tendência. E quando o ADX estiver caindo e for menor que 32, também não vai existir a tendência. Então, não existe tendência com o ADX abaixo do dei mais, dei menos. E não existe tendência com o ADX caindo e menor que 32. Então, nesse ponto aqui, o ADX subindo. Existe tendência durante todo esse período? Sim, porque ele está subindo. Existe tendência aqui? Sim. Tendência de alta ou de baixa? De baixa, porque os vendedores estão no comando. Existe tendência aqui? Não. Porque o ADX está caindo e está abaixo de 32. 32 a gente coloca no gráfico, essa linha pontilhada aqui, é 32. Durante esse período aqui, existe tendência? Não, porque o ADX está caindo e abaixo de 32. Vamos ver. Aqui, existe tendência? Sim, porque o ADX está caindo, mas está acima de 32. Então, durante esse período aqui, existe tendência. Outro exemplo. Aqui, existe tendência? Sim, porque o ADX está subindo. Quando está subindo, vai ter tendência. E ainda assim, está acima de 32. Durante todo esse período aqui, não existe tendência, porque o ADX está caindo. Vamos ver um exemplo agora que o ADX esteja por baixo do DEI mais, DEI menos. Durante esse período aqui, mesmo nesse período pequeno aqui, subindo, tem tendência? Não, porque ele está abaixo do DEI mais, DEI menos. Então, durante todo esse período aqui, não, a gente não tinha tendência, porque ele estava abaixo do DEI mais, DEI menos. Subindo. Todo esse período existe tendência. De alta ou de baixa? De baixa, porque os vendedores estavam no comando. Aqui existia tendência? Sim, porque o ADX estava caindo, mas estava acima de 32. A gente vai ver mais à frente. Existe tendência, mas ela não é acelerante, digamos assim, porque está caindo. Logo, logo, a gente vai ver como que a gente vai aplicar isso. Aqui também, existe tendência, mas ela não está subindo. Não é uma tendência acelerante. Então, não vai existir tendência quando o ADX está por baixo do DEI mais, DEI menos, e quando o ADX está caindo em menor que 32. Qualquer outro cenário, vai existir tendência. E além de identificar se existe tendência e se é acelerante, digamos assim, o ADX vai dar duas informações importantes. Ele costuma marcar topos e fundos, que é o que a gente chama do kick do ADX. E como que funciona? O ADX vinha subindo e fez um kick, essa virada, esse acento circunflexo aqui. E como que eu sei se isso aqui é um topo ou um fundo? A gente, novamente, vai olhar aqui. Quem estava no controle aqui eram os vendedores. Então, o mercado vinha caindo, caindo, caindo. Quando fez o kick, ele fez um fundo. Porque o mercado que está caindo, 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 não vai fazer um topo. Aqui, o mercado vinha subindo, subindo, e fez o ADX. Estava subindo, subindo e fez um kick. Como que eu sei se ele marcou um topo ou fundo no gráfico? Ele marcou um topo porque o mercado estava subindo. A mesma forma aqui, outro kick. Aqui era um topo ou um fundo no mercado? Era um fundo, porque os vendedores estavam no comando. Aqui fica bem claro. O mercado com tendência acelerante até aqui fez um kick. Aqui no gráfico vai ser um topo ou um fundo. É um fundo, porque os vendedores estavam no comando. Então, essa é a informação, esse kick que ele marca topo ou fundo vai ajudar bastante a gente. Eu vou colocar alguns exemplos. O ADX subindo. Então, existia tendência. De alto e de baixo? De baixo, porque quem estava no controle aqui eram os vendedores. Pancada para baixo. Aqui ele fez um kick. Então, ele fez um topo ou um fundo aqui? Um fundo. Olha o fundo pequenininho que ele fez aqui. Outro kick. Topo ou fundo? Fundo de novo, porque os vendedores estavam no comando. Mais um fundo aqui. Aqui, outro. Aqui ele vai marcar um topo ou um fundo? Mais um fundo, porque os vendedores estavam no controle aqui do mercado. Mais um fundo. Certinho marcou o fundo. Lembrando que esse kick vale só na parte superior. O kick aqui embaixo só diz a virada. Que começou a existir tendência. Mas não vai marcar topo e fundo. O que vai marcar topo ou fundo é só na parte superior. Aqui mais um kick. De topo ou fundo? De topo, porque os compradores estavam no comando. E olha o que aconteceu aqui. Marcou um topo. Aqui outro. Topo ou fundo? Nesse ponto aqui. Um fundo, porque os vendedores estavam no comando. Pode ver que marca certinho. Aqui mais um. Aqui o ADX vinha caindo. Sem tendência. Opa, virou para cima. Aqui iniciou a tendência. De alto ou de baixo durante esse período? De baixo. Porque o DI menos estava acima do DI mais. Esse kick aqui. Vai marcar um topo ou um fundo no gráfico? Vai marcar um fundo. Os vendedores estavam no controle, então marcou um fundo. Aqui outro. Mais outro fundo aqui. Aqui mais alguns exemplos. Aqui marcando um fundo. Aqui marcando um topo. Marcando outro fundo. Aqui o ADX vinha caindo. Virou para cima. Começou a acelerar. Pegou tendência e foi embora. Esses dois, digamos, para quem não tem experiência e está começando a aprender agora, são os mais, digamos, complexos. Então, o ideal é que vocês coloquem no gráfico e estudem, até acostumar a visão. E se ficar alguma dúvida, é só chamar lá no Telegram que a gente ajuda. Os próximos são mais simples e visuais de a gente aprender. Não vou entrar no detalhe de cálculo, no detalhe do indicador. Eu vou só dizer como que funciona nesse operacional das agulhadas. Então, as bandas de Bollinger, configurado com dois desvios, uma média de 8 aritmética. Essa aqui vai ser a nossa banda de Bollinger. Então, a gente vai procurar por aberturas. Aqui a banda superior foi para cima e a inferior para baixo. Produziu uma abertura. E a abertura ideal é o que a gente chama de boca de jacaré. Quanto maior a abertura, maior é a chance do movimento se prolongar. Aqui, abriu para baixo e para cima. Aqui, para baixo e para cima. Todas as aberturas, para cima e para baixo. Então, isso é o que a gente chama de abertura de Bollinger. E quanto maior for essa abertura, melhora. O próximo indicador é o Trix. Esse aqui é bem simples. Trix configurado com uma média de 9, que é a linha verde. E a gente insere no gráfico uma média aritmética de 4. Então, o Trix cruzou para cima aqui é compra. Sinaliza que o mercado é comprador. Cruzou para baixo, venda. Cruzou para cima, compra. Para baixo, venda. Simples assim. Muitas vezes ele vai alongar a operação. Porque outros indicadores estão dizendo que é para a gente sair. E ele vai dizer, continua que o mercado ainda... Por exemplo, durante todo esse período aqui. A gente vai ver mais à frente. Por exemplo, o estocástico é da sinal de venda. E o Trix está dizendo, não, continua na compra que o mercado ainda é comprador. O próximo indicador é o estocástico. O estocástico é a linha verde, configurado em 8, com uma média de 3. E a gente vai inserir uma média móvel de 3, que é essa linha preta aqui. Então, cruzou para cima, está dizendo que o mercado é comprador. Cruzou para baixo, o vendedor. Simples assim. Ele tem outros usos, outras maneiras de ler esse indicador. Mas, para efeito do operacional do Didi, é só disso que a gente precisa saber. Então, agora a gente vai juntar tudo. Então, como eu falei, quem é iniciante, está começando a aprender agora. É legal rever o vídeo, fazer a notação, ficou com dúvida a pergunta. Porque agora a gente vai juntar todas essas informações e colocar no gráfico. Então, quais são os requisitos? É como se fosse uma receita de bolo. A gente já viu os ingredientes e agora vamos ver o passo a passo de como fazer. Quais são os requisitos de entrada no trade? A gente vai precisar de uma agulhada no Didi Index ou um alerta e confirmação próximos. O ideal é uma agulhada, mas um alerta e confirmação próximos nos autoriza a entrar no trade. Além disso, tendência crescente no ADX, ou seja, apontando para cima. E uma abertura da banda de Bollinger. Com esses três itens, a gente entra no trade. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Dólar, um minuto. Olha o que a gente teve aqui. Agulhada no Didi. Não chegou a ser uma agulhada, mas teve um alerta de venda e uma confirmação de venda. Aqui. Tendência subindo. E o Bollinger abrindo. Essa linha que eu marquei aqui, exatamente esse ponto aqui. Então, a gente teve um alerta e uma confirmação. Tendência acelerando. E uma abertura no Bollinger. Então, a venda foi feita aqui. Vendeu aqui e veio até aqui embaixo. Dólar no três minutos. É sempre o passo a passo. O legal desse sistema é que ele é objetivo. Você não tem que ficar pensando e avaliando e analisando, conjecturando. Ele é objetivo. Você dá um print dessa tela e vai nos gráficos à procura disso aqui. Agulhada ou alerta e confirmação próximos. A gente teve um alerta e a confirmação. Tendência subindo. Acelerante. Bollinger abrindo. Então, a venda foi aqui. E o mercado veio embora até aqui. B.B.A.S. no diário. Alerta aqui. Confirmação aqui. Tendência subindo. A gente vai procurar uma abertura no Bollinger. Exatamente nessa linha aqui. Está aqui. Então, a gente teve o alerta, a tendência subindo e a abertura do Bollinger. Comprou aqui e veio até aqui em cima. Sempre o passo a passo. Agulhada ou alerta e confirmação próximos. Tendência crescente no ADX e abertura de Bollinger. Mais um exemplo. Índice, 2 minutos. Alerta e confirmação muito próximos. Tendência subindo. Abertura no Bollinger. Vendeu aqui. Pancada para baixo. Índice, 60 minutos. Sempre a mesma coisa. Quase uma agulhada aqui. Tendência subindo. Bollinger abrindo. Compra aqui. Pancada para cima. Mais um exemplo. RADL, 3 nos 120 minutos. Quase uma agulhada aqui. Tendência subindo. Bollinger abrindo. Entrada aqui. Pancada para cima. E vocês vejam que eu estou usando diversos tempos gráficos. 1 minuto, diário, 120, 3 minutos. Obviamente funciona para qualquer tempo gráfico. A tarefa de cada um é testar e ver qual tempo gráfico se adapta melhor à forma de vocês operarem. Então agora vamos para os requisitos de saída. A gente já viu como entrar no trade. E agora muita gente pergunta qual stop que tu usa. Tu usa 100 pontos no índice? 150? 200? Essa forma de operar não usa stop fixo assim. Ah, eu uso 100, 150. São os indicadores que vai dizer quando que a gente tem que sair da operação. Então os requisitos de saída são. O kick no ADX. O tricks contrário à nossa posição. O estocástico contrário à nossa posição. E o bollinger fechando. Ou guardem esse ou. Logo logo a gente vai falar. Então o mesmo exemplo que eu mostrei no slide anterior da RADL. 3 nos 120 minutos. Nós compramos aqui. Então o que aconteceu aqui? O kick no ADX. A gente teve um kick no ADX aqui. Estocástico contrário à posição. O estocástico estava vendido aqui. O bollinger fechando. O bollinger fechando aqui. Mas eu só posso sair quando esses 4 itens forem atendidos. Tricks contrário à posição. Eu comprei aqui. Mas o trick está comprado durante todo esse período. Então eu não saio. Não vou sair aqui. É o que eu comentei com vocês. Para sair, esses 4 pontos têm que ser atendidos. Então eu tinha o kick no ADX aqui. Eu tinha o estocástico contrário à posição. Porque o estocástico já era vendido aqui. E eu tinha o bollinger fechando aqui. Mas eu não tinha o tricks contrário à minha posição. Eu comprei aqui. E o tricks continuava comprado aqui. Então eu fico na posição. Sigo na posição. E vou avaliando a cada fechamento de candle. Então vamos ver o que é esse ou aqui. Ou a qualquer momento em que, havendo tendência, e isso normalmente vai acontecer com o ADX caindo e acima de 32, porque como a gente comentou lá no início, o ADX caindo e acima de 32 existe tendência. E o DD vai para o lado oposto da nossa operação. Desde que não seja um ponto falso. Vou repetir. A qualquer momento em que, havendo tendência, o DD index e o DD index vai para o lado oposto da operação, desde que não seja um ponto falso. Vamos tentar traduzir isso aí. Então é o mesmo gráfico, tá? R, ADL, 120 minutos. Nós compramos aqui. E aqui a gente já viu por que a gente não saiu. Porque não atendeu aos quatro requisitos. Aqui o tricks estava comprado ainda. Então a gente vai acompanhando candle a candle. Então olha o que aconteceu aqui. A qualquer momento que o DD vá contra a nossa operação. Ou seja, nós estamos comprado aqui. E o que aconteceu aqui? A gente teve um alerta de venda. Tinha tendência? Tinha. Porque o ADX estava caindo, mas acima de 32. Então, alerta de venda. ADX caindo acima de 32 tinha tendência. Era ponto falso? Não, não era ponto falso. Porque a média de 13 estava caindo. E a de 20 estava indo na direção oposta. Então não era ponto falso. Então aqui me obriga a sair da operação. Então eu saí aqui. Então nós compramos aqui embaixo. E fomos sair só aqui em cima. Porque aqui sim. Aqui o DD index mandou sair. A gente teve um alerta de venda. E não era ponto falso. Se essa linha vermelha aqui, no momento que houve esse cruzamento, estivesse apontando para baixo, eu ficaria. Porque seria um ponto falso. Então a gente comprou aqui embaixo. Próximo de 18. E teria saído aqui em 20 reais. Então quase 1,50 por ação o lucro desse trade. Eu sei que para quem não viu, é complexo para quem está vendo pela primeira vez. Mas é só questão de treinar a visão. Então fica o convite, o nosso grupo no Telegram. Vai estar na descrição. É só entrar e colocar suas dúvidas lá. Que a gente ajuda da melhor forma. Então eu tentei fazer o vídeo mais objetivo possível. Obviamente que acaba sendo um pouco rápido. Principalmente para quem não conhece. Mas então agora a tarefa de cada um, principalmente, é saber que não existe nenhum setup que vá funcionar para todos os ativos. Então a gente tem que fazer backtest. Então peguem esse modelo e treinem nos ativos que vocês operam. Sejam ações, índice, futuro. Qualquer mercado que vocês operem, testem. Vai ver que vai ter uma boa relação risco-retorno. E mais importante que qualquer setup é o gerenciamento de risco. A única maneira de a gente sobreviver no mercado é ter um gerenciamento de risco. Então pessoal, o vídeo bem rápido e objetivo hoje. Ficando alguma dúvida é só deixar nos comentários. Ou nos chamar lá no Telegram. Se o vídeo ajudou de alguma forma vocês. E puderem curtir e compartilhar e se inscrever no canal. Ajuda bastante. Valeu! 1 . Obrigado.